Filhinhos, agora é hora, vamos testar o PowerCup 2 na pista Com a Anastácia A mesma configuração que eu fiz na corrida, que eu fiz em Capuaba E vocês pediram para eu medir o pneu montado Então vamos medir o pneu do Porsche aqui dianteiro O SC Pronto 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,3 17,2 18,3 18,3 18,5 18,3 19,3 20,3 20,6 19,4 20,4 20,5 20,5 Vou fazer 25 Não, se eu checar bem, 24,9 24,9 É, 24,9 24,9 24,9 Aí nós vamos montar Pra ver E anotar E aí a ideia, Padreli É chamado LAP Vai ser um comparativo assim Esse aqui, na adianteira a gente tá com o SC1 Foi o que eu andei lá E o SCX E é entre SC1 e SC2 Então se um cup virar E esse pneu virou E a ideia do Cup 2 não é ser o SC1 É, vamos ver com o SC2 Então se ele virar isso aqui Porra, já superou o SC2 Entendeu? Essa é a ideia De Cayman 5 Eu tô logo depois de Cayman Depois eu precisava até ver com você a OS Se eu não me engano A cara que a gente trocou o óleo e tal A gente trocou o pneu dela E aí eu tava montando no Dúmer Tipo, eu ia deixar ela até Rolar a tropa do pneu Só que não marca a gasosa, né? Ah, velha Aí no rolê Eu tive que zerar Porque senão não ia ser onde tinha posto Caralho E ia ficar na mão Aí o que eu queria ver Tipo, lá depois na OS Porque se eu não me engano Acho que já rodou 2 mil km Aquele pneu E parece que nem rodou Parece que nem rodou É isso Se liga time O Padre falou no vídeo A Michelin imediatamente internacional Já viu E marcou Agora onde tem que ficar o bico Olha que luxo Não tinha no outro Agora tem nesse aqui E detalhe Padrelio, quanto que você colocou aqui pra... 30 30 Puxa o vídeo aí A gente colocou 50 na outra Então agora 30 Então deu diferença Então quem falou que se desse aquela estabilizada no pneu Vira pra cá, vira pra lá Daria diferença Dá mesmo Então agora deu 30 Aí o pneu No bico no bico Mas que a própria Michele Fez a marcação Agora vamos medir Vamos ao laboratório Com ferramentas de alta precisão Ferramentas na qual Todos nós queremos 16,5 16,4 Pra falar a verdade Vamos usar as 16,5 Ainda assim menor que o Corsa 16,5 Front Front É... PC2 Um item de ferrecimento técnico Correio O laboratório Esbendes 24,5 Na verdade o certo é 24,4 Eu vou jogar Eu vou jogar meia aqui Não, vou fazer certo 24,4 Não, 24,5 24,4 Porque na verdade é 24,4,4 Entendeu? Mas eu quero... É 24,4,4 Olha aqui, ó Pega aqui Vem Minha cabeça na frente, ó 24,4,4 Se eu for bem métrico Mesmo é 3 Mas eu vou fazer 4 24,4,4 24,4,4 Então realmente, ó Igual porque a galera estava nessa dúvida Ele montado Se não ia dar a diferença E deu a diferença E como nele desmontado O Pirelli continua sendo maior O Pirelli continua sendo maior Ó Na dianteira A gente tem 17,2 Contra 16,5 Então o carqueiro aqui é não 17,2 Nós temos praticamente Isso aqui de pneu a mais Tá? Aí você fala Ah, não é nada É sim Dá uma diferencinha E aí 24,9 Para 24,4 Também é meio centímetro Dá isso aqui na traseira, ó Traseira menos A dianteira tá dando mais Traseira menos, ó Dá isso aqui Aí você divide para os dois lados, né? Dá muito pelo Então a traseira tá Tá luxo Lembrando que eu coloquei O 190 55 Mostra aqui, ó Mas Daniel, quanto que deu de De Não, 190, 55 Quanto que deu de 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 Ah, o legal Olha lá Oh, bezinho aqui Com 20 Peraí que a gente é onde 20 20, 20 Quanto que tinha da dor? Não lembro Tem uma oficina sedica? Era 20, estava com 20 Estava com 20 mesmo? O Crisalho estava com 20 E esse não veio com marcação de bico, né? Não Esse não Tá Então deve estar igual Não lembro agora Vamos ver no vídeo passado Aí a gente fala Como é que deu 20 de gramas Ó Se liga Usei o dia inteiro Não parece que aconteceu nada Dá pra ver, não? Nem mexeu o pneu Nem mexeu Dá pra ver, não? Ó o dianteiro Nem mexeu, chicos 32 Luxo Como eu tinha um boneco Não numbers Não��oldo ников Amém. 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 Bom, filhos, como vocês podem ver aqui, certo? Na rampa novamente. Agora eu vou fazer a troca do pneu, vou guardar esse aqui para o próximo treino. Esse pneu aqui tem pelo menos umas, vai, vai, parou, voltou. É que eu preciso juntar todas as folhinhas lá, né? Mas no mínimo aqui umas 50 voltas tem esse pneu. Tá? Ó, o TW dele aqui, ó. Nem se mexeu. Dá para ver aqui, ó. E a outra marcação da lateral. Ó. Aqui vai dar para ver legal o que eu falei. Ó, 1955. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Vocês veem até o pneu aqui e aí aqui tem um ressaltinho, tá vendo? Isso aqui, eu senti no dianteiro, traseiro não. Isso aqui você consegue ter a sensação do limite do pneu. Ele vem até aqui, inclina, aí ele para. Para a inclinação. Aí, se você forçar mais, o que ela faz? Ela começa a escapar, né? Dá aquela bambeada de traseira. Só que não fecha igual fechava o antigo. Aqui, principalmente a dianteira. Ó. Vai dar para ver legal aqui, ó. Tá vendo? Ó. Você vê que eu cheguei até a marca aqui. Né, ó. Então, olhando ele daqui, ó. Não sei se vai dar para vocês notarem muito, mas eu venho com ele aqui, ó. Vocês... Ó. Tem uma parada aqui, ó. Ele faz isso aqui assim, ó. Ele vem e faz isso aqui assim, ó. Muito leve. É muito sutil. Mas você vai conseguir perceber aí, ó. Aí, é a primeira vez em um pneu, todo esse meu tempo aí andando, que eu sinto o limite na dianteira. Então, ele chega muito bem, muito rápido, mas quando está aqui, ele para. E aí, se você forçar mais, que nem vai, ataque de crua frenando, aquela entrada trail brake, ele começa a espalhar. Aí, você solta a mão do freio, ele vem, contorna, vai embora. Mas aquela coisa de perder a frente do nada, acabou. Meu, eu tinha muita segurança aqui. Muita mesmo. Senti muito conforto e tranquilidade para fazer as curvas, entendeu? É o que eu estou falando para vocês. Esse pneu, ele é para concorrer com o Power Cup 2, tá? 120, 70. Com o SuperCorce SP. Ele é muito superior ao SuperCorce SP. A minha comparação aqui, ele foi mais rápido do que o SC1 e o SCX que eu uso para correr. Mas, ainda assim, se eu tivesse um pouquinho mais insistido, não sei o que lá, dá para baixar mais com esse pneu e na segurança ainda, tá? Cara, o pneu é sensacional, pode ir tranquilo. Fora o que dura, né? A minha outra moto já tem 2 mil rodado o pneu e nem se mexeu. Então, pode ficar tranquilo que o pneu é sucesso.